Boa tarde, muito honrado pelo convite para compartilhar umas ideias sobre orçamento e constitucional neste Congresso. Eu parabenizo a organização, os patronos, os parceiros do Congresso por esta iniciativa, esta grande iniciativa. Eu agradeço a presença, prestigiando o magno evento. Muito feliz de encontrar grandes amigos nesta aventura do controle das contas públicas. Agradeço também a Priscila, Thais, Marden e Lian pela ajuda para o viagem. Eu vejo certa sorpresa nos assistentes. Un professor de direito constitucional falando de controle de gestão pública. Alerta a organização, um intruso, um traidor migrando a matéria. Isto é uma palestra científica ou um evento artístico? Eu vou tratar de explicar. Objeto das seguintes reflexões é um análisis, um esboço, sobre o conteúdo e o escopo do controle de gestão operativa nas democracias contemporâneas. Esas reflexões partem da experiência española, em que esse controle é baseado na própria Constituição e deve superar alguma resistência derivada da preponderância que, historicamente, tem tido o controle de legalidade como uma facultade dos tribunais de contas. Na realidade, trata-se de determinar como esse tipo de supervisão, esse tipo de fiscalização, pode ser incorporado à lógica dos Estados constitucionais contemporâneos. O artigo 31.2 da Constituição espanhola dispoe, as depesas públicas deben fazer uma alocação equitativa dos recursos públicos e sua programação execução deben atender aos criterios de eficiência e econômica. Deste preceito, desto acouse, en seu origen, su conteúdo absolutamente novo no constitucionalismo da época en que a Constituição espanhola foi feita, no ano 1978. No entanto, rápidamente, os autores, a doutrina, destacou os aspectos máis controvertidos do artigo. A. Sua localização sistemática. B. Sua eficácia como parâmetro de constitucionalidade. C. Sua dixão técnica. A. Localização sistemática. De fato, chama poderosamente a atenção que um preceito com este conteúdo está localizado en un capítulo dedicado aos direitos e deberes constitucionais, en ao no título da Constituição dedicado a economía e finanzas. Certamente, por mais que o apelo a equidade evoca termos de justicia financeira, a verdade é que as prescrisores do artigo ten un alcance económico-orçamentario incuestionável. A. Eficácia. A. Técnica legislativa, en efecto, unha vez que a doctrina reproba o preceito que utiliza indebidamente os términos de eficiencia e economía. Mais especificamente, os términos de eficiencia. En tanto, a eficiencia constitucionalmente engloba a eficacia são términos na economía de gestão diferentes. O que os autores parecem concordar é a naturaleza prescritiva do artigo em relação aos responsáveis pelas finanças públicas. Assim, a provisão é formada como um dever de levar em conta os criterios da ciência e da técnica para alcançar unha aplicação eficaz e eficiente dos recursos orçamentários. Mas, tamén, o preceito chega ao auditor para levar em conta os criterios no momento para controlar as depesas orçamentárias. Per súa vez, o Tribunal Constitucional pouco se referiu ao preceito, embora considera seu contenido como principios gerais de la boa gestão financiera parcialmente constitucionalizados. Para concluir con esta breve consideração inicial de que pode ser considerado como entendimento constitucional da supervisão operativa de gestão, pode-se notar que, de ponto de vista da lógica do Estado constitucional, o controle da legalidade é uma concretização do Estado de Direito, que, no caso da Constituição Espanhola, está especificado nos artículos 9, Dever Geral de Vinculação à Constituição e ao Direito, e o artículo 103, Dever de Vinculação à Lei da Administração. No entanto, o controle de gestão estaria mais conectado, através do artigo 31.2, con o Estado democrático e o Estado social. O Estado democrático, porque os representantes políticos deben saber se os gastos públicos, as tepesas públicas, foron executados, não apenas en termos de regularidade jurídica, mas também nos termos de boa gestão económica e financiera, para poder ser seu su controle político completo. O controle político, o controle parlamentario, não é privativo da forma de governo parlamentar, é privativo de todos os Estados constitucionais. Como Estado social, porque um Estado que dedica recursos financeiros significativos a recursos financeiros significativos que a sociedade coloca em suas mãos para a redistribuição, deve demonstrar que a gestão desses recursos não é repreensível. Não se pode esquecer que um dos grandes argumentos comumente utilizados hoje para cortar a intervenção do Estado dos poderes públicos na realidade social e económica é o argumento de uma gestão financeira que podia comprometer, eu considero que compromete já, a sobrevivência da cláusula social do Estado constitucional na maneira como o fazemos conhecido. Umas palavras sobre a realidade e a aceitação do controle do Estado. A citação referente à disputa entre o governo do Canadá e o Auditor Geral de Canadá sobre o escopo do controle contábil quando o órgano de supervisão pretendia examinar a oportunidade das depesas ou a política fiscal do governo casi se tornou um clássico da literatura financeira. Ambos usaram como critério para sustentar suas respectivas tesis a proximidade correspondente en relação con o parlamento. O governo porque, no sistema parlamentar, ele precisa da confiança parlamentar para sobrevivir políticamente. O Auditor Geral porque, institucionalmente, no sistema anglosajón é um officer do parlamento. No meu país, as críticas políticas, as críticas dos sujeitos controlados, são abundantes para os relatorios da auditoría quando os criterios analizados ten que ver con as categorías de economía, eficacia, eficiência. Ainda, há resistência en aceitar o controle operativo en un sistema como o sistema español clásico que ten no horizonte o sistema administrativo francés. É admitido sem problemas, máis o controle operativo é admitido, é percibido como un controle propio do sistema anglosajón. Esa diferencia non é posible. Uma vez exposta estas reservas, o fato é que, agredaçado da Constitución española, pouco espaço para dúbidas deixa, uma vez que a programação e a secução está subjetada aos criterios de E3. A Constitución non fala de eficacia, máis, conceptualmente, a eficacia con os problemas da técnica legislativa apuntados está incluída sem dúbida alguna dentro de o enunciado constitucional da eficiência. Naturalmente, a Constitución non revela que deve ser entendido pelos criterios económicos que servem como parámetro de control. Embora, na altura de preparação do artículo do ano 1978, fosse proposto que a definição constitucional destes criterios fosse expresamente declarada. Mas, a tesis da maioria parlamentar prevaleceu que a flexibilidade era melhor para permitir que o Tribunal de Contas se adaptase melhor a futuras mudanças na materia. Nesse contexto, a lei não definiu o conteúdo material desses criterios. Assim, a lei orgânica do Tribunal de Contas é limitada a reiterar o conteúdo do artículo 31.2 da Constitución e acrescentou outros criterios de boa gestión económicas mais novos. Assim, o artículo 9.1 da lei orgânica do Tribunal de Contas prescribe que a função de auditoria do Tribunal de Contas referirá a submissão da actividade económico-financeira do sector público aos princípios de legalidade, eficiência, economía e, mais, transparencia, sustentabilidade ambiental e igualdade de gênero. Evidentemente, sustentabilidade ambiental e igualdade de gênero son criterios mais novos no de os comienzos cando a lei foi feita. Creo que a decisão do legislador está, en principio, correta. A determinação do conceito destes criterios é sustancialmente operativa e técnica e deve estar localizada nos documentos e manuais de trabalho con flexibilidade suficiente para se adaptar às mudanças na realidade económica e às diretrices que, no caso español e no caso dos países da União Europea, proceden da própria União Europea. Son diretrices mudantes. O que deve ser destacado? É que tanto a lei como o próprio Tribunal Constitucional Español estenderan a exigência dos criterios estabelecidos no artículo 31.2 da Constitución não apenas para a programação e secusal do gasto público, mas também para a própria auditoría. Não só como uma habilitação constitucional para fazer o controle operativo, mas também indicando constitucionalmente como deve ser feito o controle operativo. A explicação está no fato de que a auditoría das contas públicas é realizada en unha estrutura, vocês compreenderéis bem, no Brasil semelhante, multinível. E o Tribunal Español de Contas pode operar não apenas dentro do escopo do Estado Español, mas também das comunidades autónomas dos Estados em Brasil. Por tanto, é aconsejável evitar riscos de aplicação de diferentes criterios de controle pelos diferentes órganos de supervisão. Nesse sentido, a Lei de Funcionamento do Tribunal de Contas prevê que os órganos de controle externo das comunidades autónomas coordenarão a sua actividade com ato Tribunal de Contas, a través do estabelecimento de criterios comuns e de técnicas de inspeção que garantarão a maior eficácia nos resultados eviten a duplicação das assoes de auditoría. O próprio Tribunal Constitucional Español incluiu esta ideia en sua jurisprudência por meio da qual admite a existência de outros órganos externos de controle para além do Tribunal de Contas Español. Con a salvaguarda de sempre juízos da regla de supremacía estabelecida constitucionalmente entre o Tribunal de Contas e os outros órganos de fiscalização e o emprego quando apropiado das técnicas destinadas a reducir a unidade o desempeño de un ou de outros evitando duplicações ou difunções desnecessárias que seriam contrários aos criterios de eficiência e economia enunciados pelo artículo 31.2 da Constituição. Uma concurrença descoordinada de controle seria também contraria a própria Constituição. En relação a esta jurisprudência do Tribunal Constitucional verifica-se unha certa falta de precisão quando embora afirme a supremacía do Tribunal de Contas Español sobre os órganos de control das comunidades autónomas mas afirma que o escopo principal e preferencial do exercício de sua función de auditoria e actividade en España e o sector público espanhol no autonómico. O problema dessa doutrina é que na ausência de maior precisão não está bem articulada com a circunstância de que é a própria Constituição que permite ao Tribunal de Contas Español exercer o controle econômico e financeiro das comunidades autónomas. Umas palavras sobre a realidade do controle do Estado. A literatura científica concorda com a importância do controle do Estado operacional. No entanto, é evidente que esse controle foi exercido con menor grau que o controle da regularidade jurídica. Até mesmo alguns autores consideram claramente insuficiente. A existência dos relatorios de Estado son relatorios insuficientes comparando esos relatorios con os relatorios de regularidade jurídica. Algumas causas desta insuficiencia reside na falta de meios en contraste con o elevado número de entidades que deben ser auditadas. Non só o setor público, toda organização, todo o grupo privado que recibió fondos públicos, os partidos políticos, deben ser fiscalizados pelos tribunales de contas. Tambén destacou-se a falta de objetivos específicos que permitan projetar na fase de control ou cumprimento dos criterios de boa de Estado. Dado este panorama, chamou-se atenção, chamou-se atenção para a necesidade de reforçar o controle de Estado que nas suas propostas máis extremas envolve a mudança de controle, deixando a supervisão da gestão operativa no Tribunal de Contas e a gestão de regularidade no controle interno. Terminaré com umas perguntas a modo de reflexão. É realmente conveniente banir o controle de legalidade da área de auditoria do Tribunal de Contas? Pessoalmente, não vejo viável. Se houver dúvidas sobre a independência do Tribunal de Contas devido à intervenção parlamentar na nomenação de seus membros, outras dúvidas ainda geram a independência sobre aquela pessoa que exerce o controle interno para exercer suas atividades. Ecutamos antes a questão onde estiveram os Tribunais de Contas? Eu não sei onde estiveram, eu sei onde estão. O Tribunal de Contas espanhol determinou faz apenas uns meses a responsabilidade contável do anterior prefeito de Madrid da capital de España pela venta da vivienda social do municipio de Madrid a fundos de investimentos extrañeiros e determinou que deben retornar 25 millóis de euros. Os gestores públicos deben retornar, deben devolver 25 millóis de euros. creo que 25 millóis de euros por 4,4 que temos a cantidad de non reais. Unha cantidad importante. Nesos momentos a resolução do Tribunal de Contas está no Supremo Tribunal Federal, mas sí, a resolução é confirmada jurídicamente a responsabilidade de peso a responsabilidade de peso. Con os problemas políticos de Cataluña, o Tribunal de Contas de España determinou que dedicar fondos públicos para promover a consulta política que o Tribunal Constitucional e outros tribunales de justicia tiveram como ilegal determinada responsabilidade personal e membros do goberno de Cataluña deben devolver 5 millóis de euros dedicados a promover esa consulta. 5 millóis de euros públicos que non foron para a educação que non foron para a saúde que foron dedicados a unha actividade que os tribunales de justicia nos admitimos que estamos en un estado de direito habían declarado contaria a lei. Segunda pregunta, o controle de gestão operacional debe ser reforzado? Sempre é juicio do facto de que no caso español este controle é un auténtico imperativo constitucional e não apenas un desiderato de boa gestão financiera eu considero que as sociedades maduras aspiram antes atingido o objetivo de gestão jurídicamente regular a procurar cumplir criterios mais próximos a ética de responsabilidade que a letra da lei. Terceira pergunta, terça questão, para onde deve ir o controle operacional de gestão? O controle operativo de gestão? Além de seu reforço com meios materiais e técnicos ao estabelecimento de uma cultura de consenso de objetivos que permita determinar periodicamente a conformidade e o estabelecimento de novas demandas sociais como critérios de verificação na gestão, como por exemplo a sucessibilidade ambiental ou a igualdade. tuvo moita repercussão na opinión pública o relatorio do Tribunal de Contas da Unión Europea verificando os investimentos de diferentes países, entre ellos España, na rede ferroviária de alta velocidade, verificando que hubo investimentos no trayectos onde praticamente não há passageiros, não são económicamente viables e esses investimentos não eram eficientes, não eram econômicos, eram investimentos meramente políticos. Disculpas por este oportuno lamentável, muito obrigado pela sua atenção. Aplausos Aplausos Aplausos